Rapaz, onde que termina a testa do careca? Por que que já é agora e já já é daqui a pouco? Se você bater em si mesmo e doer, você é forte ou é fraco? Se tomate é uma fruta, ketchup é um suco, uma tartaruga sem casco, ela tá pelada ou ela tá desabrigada? Por que que quem vai soltar a pipa, na verdade, fica segurando ela? Se uma farmácia pode ser chamada de drogaria, então o traficante pode ser chamado de farmacêutico. Por que que o milho verde é amarelo? Como que existe vinho seco se todos que eu tomei eram molhados?